Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista neste momento, para fazer análise da IMC, a Mio 3, a galera estava esperando isso aqui há bastante tempo, já imagino, a gente começa ali, a empresa é uma operadora de restaurantes, bem estilo Alisemp, com muito mais marcas, marcas bem conhecidas, Viena, frango assado, aquelas de rodoviária, de parada na rodovia, na última análise haviam comprado KFC, Pizza Hut, a última análise foi no segundo trimestre de 2020, lá no auge da pandemia, então faz bastante tempo, a rede inclui operações internacionais também. A última análise feita em um dos semestres com maior efeito, pandêmico, momento único aí, então sem utilidade nenhuma para comparativo. Estrutura de acionistas na tela, para começar, só para a informação de vocês, para o pause de quem quiser aí. Na sequência a gente passa para a evolução do preço, que mostra forte queda desde a última análise, não vejo como vagamente justificável, a gente tem claramente a contínua melhoria do setor como um todo, não faz sentido o preço bem abaixo do pior momento da pandemia. No segundo trimestre de 2020 ela vinha com uma queda mais forte versus a Zemp, que é o comparativo aqui que a gente tem em portfólio, que com a evolução mais negativa da Zemp no período desde então, desde o segundo trimestre de 2020, acaba igualando a oscilação do preço das duas operações, desde aquele cliff pandêmico, daquele penhasco pandêmico ali. Então desde aquela última precificação pré-penhasco, a gente tem basicamente a mesma evolução nesse período, quando a gente chega no final desse período todo. Bem negativo e na minha cabeça sem qualquer sentido. Dado que faz tempo, vale começar com a estrutura da empresa, lembrando que a apresentação institucional é do terceiro trimestre de 2023, então pode ter alguma diferença do que a gente tem hoje, em número de lojas, do que aparece aí. As marcas principais na tela, Frango Assado, KFC, Pizza Hut e Margaritaville nos Estados Unidos. A gente passa na sequência para as marcas secundárias, ali chama bastante atenção Viena, Batata Inglesa, aí tem outras aí na tela. Tudo para o pause. A localização geográfica com Brasil, Estados Unidos, Caribe, que é pequenininho, e Colômbia. Novamente, só para dar uma ideia de como é que está a operação hoje em dia, fechando com o modelo de negócios que é bem padrão. Franquias ali, dando preferência a franqueados que tem mais de uma loja, grupos de franqueados, e lojas próprias abertas pela própria operação. Fechando com a representatividade das vendas, por marca em alguns trimestres aí, para mostrar justamente a evolução. Indo ao do Diligence, a gente vê os números da Zemp em rosa choque, só para destacar aí na tela. Receita líquida com uma queda de 7,4%, desculpa, queda não. Bom, agora eu tenho que dar uma olhada, mas eu imagino que seja a evolução de 7,4% ano contra ano no trimestral, 6,2% no ano contra ano anual. O EBITDA ajustado aí sim, com uma queda de 29,3% no período versus mês-periodo no passado, 8% de crescimento no 2023 versus 2022, sem considerar o recorrente, que ainda está pior na margem, a gente vai considerar só o EBITDA ajustado, a gente vê ali a margem de 12,7% versus 21,1% que foi apresentado pela Zemp nesse período. Eu, inclusive, aqui fui procurar se eles tinham o excluindo do IFRS, porque me parecia que isso daqui, pela margem tão baixa, era o excluindo do IFRS, mas não é. Então, o XIFRS a gente encontra ali embaixo. O anual vem com 12,9% versus 15,3% da Zemp no ano de 2026, que foi um ano bem pesado ali para a Zemp. Números, XIFRS, aí sim, lá na última linha, com a margem da 1.000 em azul, o que mostra claramente aí o resultado operacional entregue, claro, daria para fazer um comparativo de linha a linha aqui, mas não vejo porquê. Basicamente aí mostrando que a Zemp vem entregando um resultado bem mais positivo. Atingindo a 1.000, atingindo o prejuízo líquido de 76,2 milhões nesse trimestre, o lucro líquido da Zemp é o lado e o prejuízo de ambas no anual com o melhor resultado da EMC, da 1.003. Então, a EMC ali, se não me engano, 10, 15 milhões a mais, a menos, quer dizer, de prejuízo líquido que é melhor para ela. A geração de caixa operacional consistente entregue pela 1.000, mas consideravelmente abaixo da Zemp, como a gente vê ali no resultado. É um resultado claramente inferior ao da operação que a gente tem na carteira. Não tem muito o que questionar ali. Você olha as margens, não tem muita dificuldade. As margens, em geral, não tem nenhum tipo de ah, foi esse trimestre. Então, você olha o anual, você vai ver também uma diferença gigantesca. Menos gigantesca, mais gigantesca. Alavancagem em duas vezes, dívida líquida sobrebítida, a mesma que a Zemp. Não preocupa em nenhum dos casos, é algo para observar, mas não preocupa, provavelmente. As operações têm uma capacidade boa de gestão de caixa operacional. Como dito na última análise, via a operação sobrevivendo o momento, a operação da 1.000, e de fato foi o que aconteceu. Então, basicamente, é um direcionamento que não é propriamente preocupante para a sobrevivência da operação. Sem muito mais explorar, mas, dada a clareza de uma opção melhor no mesmo setor, que é o caso da Zemp, com forte espaço para expansão, a gente tem ali o Popaes, com uma avenida gigantesca para expansão, o Burger King, aí sim, mais consolidado, mas ainda com espaço para conversas com o Starbucks, Outback, por aí, então, espaço gigantesco para, de fato, ter uma casa de marcas ali, coisa que já foi feita na IMC. A atitude da gestão durante a pandemia, da gestão da IMC, é fator adicional de incômodo. Eles tomaram o PPP, o Paycheck Protection Program, nos Estados Unidos, que é uma atitude basicamente vergonhosa. O programa era claramente designado para pequenas operações, mom and pop shop, então, operações pequenas, familiares e por aí vai, os fundos se esgotaram rapidamente e várias operações maiores foram shamed into returning the loan, então, foram envergonhadas até devolver o empréstimo, coisa que não foi feita pela IMC. Tomar vantagem a qualquer custo é algo que me incomoda e é algo que geralmente dá um indicativo de tomada de atitudes nessa mesma dinâmica, quando a gente olha a médio e longo prazo, o que claramente não é positivo, é mais um ponto aqui que me incomoda. Não vejo qualquer sentido em alocar aqui, tendo a existência da Zemp como opção que, como a gente viu pelo operacional financeiro, tanto o trimestral quanto o anual têm entregado um resultado claramente muito mais positivo do que o caso aqui da operação. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Movimento da Semana. Valeu, galera, beijão!